Olá, meu nome é Maria Joana, eu estou fazendo alguns vídeos sobre urgência em obstetrícia. Este vídeo eu estarei falando sobre a rotura uterina. Este vídeo tem a finalidade de contribuir com estudantes do curso de Enfermagem Obstétrica e Urgências em Obstetrícia. A rotura uterina é o rompimento lento e progressivo das paredes do útero. Pode ocorrer também durante o trabalho de parto, que é a forma mais comum. É uma das complicações muito temida pelos obstetras, porque representa risco de vida para o feto e para a gestante. No passado, inclusive, criou-se a frase, uma vez cesárea, sempre cesárea. Exatamente por causa da rotura uterina, porque um dos fatores de risco principal são cicatrizes no útero por cesárea anterior. Quais são os sinais e sintomas? No início da gestação, é possível que a gestante tenha dor intensa e algum sinal de sangramento. E ela pode também desenvolver o abdômen agudo, que é uma grande emergência. E que é possível o tratamento apenas cirúrgico. Durante a gestação, também ela pode ter a rotura uterina, mas com poucos sintomas, a dor na região abdominal. Mas ela vai... e sangramento também. E ela vai evoluindo aos poucos, essa rotura uterina. E durante o trabalho de parto, que é a forma mais comum, geralmente a parturiente tem dor súbita e bem localizada no abdômen. E também há interrupção do parto e cessação das contrações. E as repercussões do grande cegramento aí, causado pela rotura uterina, que é também o choque. Essa figura representa como que fica a rotura uterina na gestação. Essa é uma gestação bastante adiantada e dá pra ver perfeitamente que o outro se rompeu. Existem casos que a rotura uterina, ela ocorre apenas em uma parte do outro, mas não são todas. Nesse caso, a gente diz que é uma rotura incompleta. Os sintomas, eles são menos intensos, mas a situação, ela é reconhecida só após o parto, é que o obstetra visualiza que houve uma rotura. Quais são as causas da rotura uterina? Aumento de pressão no interior do útero, causado pelas contrações, por isso que ela é mais comum no trabalho de parto. Crescimento do próprio feto durante a gestação, às vezes o feto é bastante grande, né? É muito grande e aí também pode causar a rotura uterina, principalmente se ela tem cesárea anterior. Aí, no caso também de uma desproporção céfalo-pélvica e parto obstruído, que a gente sabe que são as distócias, que também pode ocorrer a rotura uterina, por uma desproporção do feto em relação à pélvica materna, que é a bacia, né? E grande número de partos anteriores também, então, em multíparas. E cesariana anterior, como eu já disse antes. Então, os fatores de risco são multiparidade, gravidez de gemelar, trigêmeos ou até mais fetos, né? Porque aí vai ter um aumento volumoso do útero, né? Malformações uterinas, cicatriz anteriores de outras cirurgias e também de cesarianas, que são fatores de risco. Polidrano, que é o aumento do líquido amniótico. E curetagens também anteriores, que deixam a parede do útero bastante fina e pode também ser fator de risco para a rotura uterina. Nesta figura, nós temos uma rotura uterina. Houve aqui a formação de um anel que separou o corpo do segmento inferior do útero, que a gente conhece como anel de bundle. Esse bundle é sem o E mesmo, tá? Então, aqui tá bem, bem clássico de rotura uterina. E essa gestante, com certeza, está indo para uma cesariana. Aqui nós temos já a rotura uterina. Veja que foi feita a abertura, foi feita a incisão da pele, da camada do tecido gorduroso. E já visualizou, antes mesmo de seccionar, de abrir o cavidade uterina, já visualizou aqui a mãozinha do feto. Ou seja, houve uma rotura uterina aqui, porque havia também uma cicatriz anterior. O tratamento é sempre cirúrgico. É feita uma esterectomia, pode ser parcial ou total, depende da idade dessa gestante, né? Porque quem vai ter mais filhos, provavelmente, teria que fazer uma sutura uterina e acompanhar essa puérpera para as próximas gestações, né? Aí é feita uma cesárea de urgência para tentar tirar o feto ainda vivo, né? E, posteriormente, fazer também a sutura do útero. É utilizado, é claro, antibióticos para evitar as infecções. E também, muitas vezes, é feito transfusão de sangue, porque a gestante deve ter perdido bastante sangue nessa rotura. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um positivo, se inscreva no meu canal, se você tiver sugestões, envia uma mensagem. E obrigada por assistir meus vídeos.